E aí, tio Chico. Boa noite. Oi, Samuel. Boa noite, um beijo. Samuel, aqui de Santa Catarina. Beijão. Queria um conselho seu. Tinha mandado um áudio pro senhor. No ano passado, lá pro setembro, que eu tinha uma brosna, aproximadamente uns seis anos, e eu tava afim de trocar, né? Daí tava afim de pegar uma Lander, e aí que eu ganhava, né? Ganho ainda aproximadamente quatro salários mínimos, que eu queria comprar um carro e tal. Eu tinha contado com o senhor, meu primeiro carro popular. Mas aí pensando no melhor, né? Hoje, atualmente, tenho 26 anos, e eu resolvi deixar o carro pra daqui a alguns anos, né? E como eu já tava há muito tempo com a moto de baixa cilindrada, dar um pulo, né? Aí eu acabei pegando uma CB500X 2019, preta com vermelho, e vermelha com preto, no caso. E tô apaixonado pela moto. Já tô com ela vai fazer oito meses, aproximadamente. Tô muito feliz com ela. Que bom, Samuel. Paguei ela com 39 mil quilômetros. Queria com uma quilometragem mais baixa, mas as que eu olhei com quilometragem mais baixa, infelizmente, tava um valor muito alto. Eu paguei 32,900. Quando eu comprei, aí... Acabei pegando ela. Fiz uma revisão geral, mandei fazer uma revisão. O senhor acha que precisa fazer mais alguma coisa pra frente e tal? E agora ela tá com 45 mil quilômetros. Alguns amigos falam que ela tá com uma quilometragem alta, que eu meio que joguei dinheiro no lixo, deveria ter pegado uma com 20 e poucos mil quilometragem no máximo. Só que na época eu comprei, tinha pouca CB500X com essa quilometragem, e as que tinham, tinha uma que não tava legal, e a outra tava num preço abusivo, né? Eu acabei escolhendo essa. Mas fui muito pelo senhor, pela CB500X, pesquisei um monte, e tô muito satisfeito com ela, né? Pela manutenção, consumo, economia, força e tudo mais. Grande abraço, beijão, Chico. Samuel, um beijo. Parabéns pela aquisição. Você fez uma compra ok, legal, não pegou uma moto muito rodada, e o cálculo é básico. Obviamente que eu tô falando sem ver a moto, sem saber do estado de conservação mecânico e visual da moto, tá? Eu tô falando aqui tudo muito em tese, tá? Mas, em tese, moto, ela roda, o brasileiro ele roda 10 mil quilômetros com a moto por ano, em tese, tá? Em média. 10 mil quilômetros por ano. Então, se fizer a conta, sua moto tem 5 anos. Então, você pegou ela com 39 mil, 40 mil quilômetros, então ok, tá tudo certo. Ela tá dentro da margem, tá certo, tá tudo bem. Você pegou ela num limite aí de moto, que são 5 anos, que eu sempre falo aqui, aquela regrinha básica de... E são regras que eu crio, gente, que eu faço, aplico pra minha vida e que eu passo pra vocês. Não é porque vocês têm que fazer de forma pétrea, ou seja, tem que fazer. se não fizer, não presta. Não, cada um se adequa. Mas eu tenho que criar essas regras pra poder falar o máximo com as pessoas, ter uma comunicação mais fácil com todos e sendo o mais conservador possível. Porque eu tô falando pra milhões de pessoas. Milhares, né? Milhares não. Milhares de pessoas. Eu falo pra milhares de pessoas. Então, se eu não tiver uma linguagem mais concisa e mais racional e disser assim, ó, faz o que tu queres aí, pois é, tá tudo alê aí, tá tudo certo aí. Cada um faz o que quer. Igual cachorro na rua, hein? Cachorro em cima do outro cachorro. Não é assim. Eu tenho que chegar e dizer, ó, segue essa regrinha aqui que você não vai se dar mal. E eu tenho que ser o mais conservador possível pra que as pessoas não se ferrem. Então, a regra é essa. 5 anos. Depois de 5 anos, você já começa a pegar uma das motos barril. Já barriada. E lembrando que a cada ano, em média, 10 mil quilômetros. Então, você pegou uma moto legal, velho. Uma moto boa. Aí ele mandou a foto. Tá zerada. Então, sugestão. Você já fez a revisão? A revisão tem que ser o quê? Não sei se você fez isso. Mas se não fez, faça. Lubrificação do quadro elástico. Ou seja, leva pro teu mecânico bom, de confiança. O mecânico bom não é o mecânico barato. É o mecânico bom. Que tem bom ferramental, tem experiência. Manda ele desmontar o quadro elástico, engraxar, lubrificar todo o quadro elástico. Porque é uma moto já de 5 anos. Fazer toda a lubrificação da caixa de direção, do quadro elástico, dos rolamentos. lubrificação e graxa pra verificar também os rolamentos, como é que estão. Todos os rolamentos, caixa de direção e quadro elástico da moto. E fazer toda a revisão da parte de arrefecimento, parte de válvula também, regulagem de válvula, tudo mais. Então, tá tudo certo. Entendeu? É uma moto que não vai dar dor de cabeça pra você. É uma moto coringa. Parabéns, viu, lindão? Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Fumatomic, here to stay. Without you, I can't remain. My savings, I wanna slay. Fumatomic. Echoing through the night. Feel the power in your face. Setting wrongs to right. Into the chaos we fall Fighting till the brains of dawn No more silent shadows The battle rages on The battle rages on Mentomic. Mentomic, we stand strong United we belong Oh, 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 oh Mentomic Mentomic Echoing through the night To the nightly we belong To the nightly we belong To the nightly we belong Amém. Amém. Amém.